Eu não vou te deixar Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Eu amo Vocês Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Volta E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que o erro foi só o meu Volta Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu 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 Sucesso em todo o Brasil Avisa ela Essa com certeza vai curar seu coração Um abraço Aplausos Doutor O que é que eu tô fazendo aqui? Doutor Me tira dessa UTI E eu só me lembro Quero ouvir vocês! Eu só me lembro Ela disse chorando Vai acabar Acabar Quem tá apaixonado solta o gritinho! Aplausos Eu posso dar um presente pra vocês? Aplausos Esse coração é de vocês! Aplausos 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 Tô doente por ela E só ela Ela pode me ajudar Se quer me curar Falar para ela Que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar Seu coração muro inteiro Se quer me curar Arruma um jeito quando ela Se a pressa Daqui a pouco o coração Pode parar Outra vez Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Doutor, o que é que eu tô fazendo dar? Doutor, mentira até essa urna de mim Eu só me lembro que o que? Doutor, mentira até essa urna de mim Eu só me lembro Ela disse chorando o amor é melhor acabar Doutor, me diga que ela está Vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar Seu coração por inteiro Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar Arruma o zento Manda ela se abraçar Daqui a pouco o coração Não pode parar Eu não sei se consigo aguentar Fica baixar Fica baixinho, minha banda Fica baixinho, vai Agora vamos fazer o seguinte Fica baixinho Quem tá feliz Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quero ver você soltar a voz Se quer me curar Tá lindo, tá lindo Agora faz o seguinte Leva essa mãozinha assim ó Mas irmão, quero ver Você soltar a voz e vem cantar Agora solta a voz e vem cantar Solta a voz, Adão Como é que é, diz Se quer me curar, diz Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Diz Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Cadê o grito? Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amava do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o teu caminho Vai Deixa que sozinha vai Mas não esquece que um dia eu te odeio Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia você vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amava do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Vai Segue o teu caminho Vai Segue o teu caminho Vai Não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai me procurar Um dia você vai me procurar Um dia você vai me procurar Boa noite galera linda de salgueiro Que felicidade Em poder estar aqui com vocês Essa noite Sejam todos muito bem-vindos Ao show da Limão com Mel Que com certeza Está só começando Vamos te acordar E muito mais amor Quem está aqui pra você Simbora o Limão Essa é uma boa história Terezina Vocês me aceitaram O que você vai me procurar Conversei com uma estrela Caminhando Pra te ter Fiz um pedido E desejei Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde andei O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Da fria madrinhada Só quem está apaixonado E conhece É dar uma pausa Coração Pra mim Mas A brilha da dor O amor E a brilha da dor Era você Eu vi Brilhar no céu Com relação A luz A luz da minha Era você Na minha vida A mais romântica Doce O amor Que deixou Que deixou aqui É dar uma pausa Com relação A luz da minha Era você É dar uma pausa É dar uma pausa É dar uma pausa É dar uma pausa Era vocês Na minha Era vocês Na minha Era vocês Com certeza Na minha Vida É dar uma pausa E essa é pra tocar Seu coração Se encontrei E logo quis chorar Pois lembrei Daquele amor Que eu quis citar Foi tão bom Foi tão bom Aquilo que imaginei Pois demais Eu sei o que eu sonhei Eu sei Eu sei Que você nunca me quis Eu sei E você nunca me deu Amor Mas ligou Com meu coração A minha vida Chorar por ti E sozinha Não sei viver E junto Eu manjo o coração Já de mim Tristeza Deixa o vento Te levar Já de mim Que o tempo vai ser Se pode ser outro alguém Você ainda pode ser Você Alisson Zereza Copiada Eu não sei Se posso suportar É tão forte Pera A dor que me faz chorar Louco ali Encontro Outro alguém Só que o mesmo amor Sinto por mais ninguém Eu sei Que você nunca me quis Eu sei Que você nunca me deu Amor Mas ligou Com meu coração Vai na vida chorar por ti E sozinha Não sei viver Você Sa de mim Sa de mim Que brincheza Deixa o vento Te levar Sa de mim Que o tempo vai ser Se pode ser outro alguém Pois é Pois é Você Eu sei Que você nunca me deu Eu sei Se pode ser outro alguém Você ainda pode ser Sa de mim Que o tempo vai ser Se pode ser outro alguém Despreza Ah 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 Não tenho culpa desse amor acontecer Só vocês Jura Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Viva nessa sabada! Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu me estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Só pra vocês assim Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter não consegui Agora só vocês assim bem forte Levando o bracinho Vem! Vem! Não tenho culpa desse amor Eu não sei Jura Foi você quem quis assim Vem! Vem! Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Vem! Vem! Sem você eu vou ficar na solidão Vem! 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 E o coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você Mais romântico do que nunca Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o teu prazer Você me beija na boca E eu te deixo louca Eu te chamar de amorzinho Eu te digo benzinho, eu amo você Eu te vejo sem roupa E sinto pera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer E vamos dançar Valeu de do porró Vamos gelatina Guitar Vamos se apaixonar e vem Aqui é diferente É a valeu de do porró Mais romântico do que nunca Pra apaixonar seu coração Vem dançar Cadê o gritinho das minhas mulheres? Agora solta a voz comigo, vem, vai Canta aí, vai Meu coração precisa do seu amor pra viver Eu falo assim para os meus carregados A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir Muito prazer, muita emoção E eu vou com o pé da seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é o que eu vivo, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou Assim te vai colher Você me realiza e eu te realizo Eu realizo o teu prazer, minha linda Você me deixa a boca ver E eu te deixo louca E se eu não me digo Eu não amo Não amo, não amo, não amo, não amo Se eu te vejo sem roupa Vem, sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Esse coração é de vocês Tá arrependido Só na verdade Viu que me perdeu Tô vendo que cê vai voltar Agora é tarde Fica aí com essa saudade E lembra bastante de mim Porque eu não vou me arriscar Mais uma vez E aí? Passar de novo Por tudo que eu passei Lembra que eu te procurava E você nem ia ir Ficava por qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava Lembra quando você me deixava Pra depois E eu querendo apenas Um minuto de nós dois Será que você lembra? Lembra que eu te procurava E você nem ia ir Ficava por qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava Pra depois E eu querendo apenas Um minuto de nós dois Será que você lembra? Tá listino ou não? Tá listino ou não? Vim ou com ela? Vim ou com ela? Vim ou com ela? Vim ou com ela? Vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo que eu passei Lembra que eu te procurava e você vinha aí Ficava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra? Lembra que eu te procurava e você vinha aí Ficava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto de nós dois Será que você lembra? 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 Você lembra? Você lembra? Esse medo cala a voz do coração Nunca quis ficar nessa situação Foi sem medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não dá mais Canta comigo para Eu dito mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti A mais gostosa do Brasil Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Tô na dúvida Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu dito mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Te amo demais Te amo demais Eu 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 te amo demais Te amo demais Viver sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Mas é sempre assim Ter que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Vai chegar ao fim Vai chegar, vai chegar, vai chegar Eu complexo, não sei Onde foi que eu errei Que vivo assim Tanto amor que eu te dei Já imaginei Chegar-se ao fim Adeus, nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Você sabe que eu te amei demais O nosso amor será pra sempre Os carinhos que você me deu Esquecerei de amor mais Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre A saudade de você me faz Mas de ficar assim Quero ter você pra mim Eu complexo, não sei Onde foi que eu errei E vivo assim E vivo assim Tanto amor que eu te dei Já imaginei Chegar-se ao fim Adeus, nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Eu confesso, não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegar-se ao fim Adeus, nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Adeus, nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim E mais um sucesso pra você Se apaixonar Alô, Natal Me diz o que é que eu faço pra você Acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega em qual rodar Cozela tudo sem o seu calor Vamos se apaixonar aí A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares É cruzar a procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar E canta comigo assim, vem A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra mais se desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra alinar Te amar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você Acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Cozela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Cozela tudo sem o seu calor Levante a mão Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não, não Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar teu coração Como é que diz Venha salvar teu coração Venha salvar meu coração Cadê o bitinho da galera? Cadê o bitinho da galera? Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite no ar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim pra mim Agora vocês Eu prometo sempre ser O seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Eu lhe juro Ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade bem dobro E eu comprei Uma casinha tão modesta Eu Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Que é o meu amor Então case-se comigo numa noite no ar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Eu aprendo Eu aprendo a viver sem você Eu quero ouvir Eu me enganei Eu pensei que você fosse diferente Eu me enganei Não vou mais ser o que sou daqui pra frente Eu me enganei E aí Eu queria a vida inteira pra nós dois Você não merece amor que eu te dei Eu devia te esquecer Eu devia te esquecer Agora eu sei E o meu coração E o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar E o meu coração E o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar E o meu coração vai saber Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Espero E muito mais amor Tentei meus beijos quando você me pediu Tentei meu corpo quando estava afro Fiz coisas absurdas de se fazer Por esse amor só não matei e nem roubei Até dos meus amigos eu me abastei Deixei de lado tudo e sempre você Lutei pra ser bem mais do que você sonhou E em troca recebi a dor Me janta fora como se joga um pedaço de papel Quando me encontra vira clara finge que não me conheceu Hoje eu não sinto, eu não presto, não sou nada pra você Mas duvido que vou Um outro alguém melhor que eu Até dos meus amigos eu me abastei Deixei de lado tudo e sempre gostei Lutei pra ser bem mais do que você sonhou Em troca recebi a dor Me janta fora como se joga um pedaço de papel Quando me encontra vira clara Quando me encontra vira clara finge que não me conheceu Hoje eu não sinto, eu não sinto Hoje eu não sinto, eu não presto, não sou nada pra você Mas duvido que encontre um outro alguém melhor que eu E eu Me janta fora como se joga um pedaço de papel Quando me encontra vira clara finge que não me conheceu Hoje eu não sinto, eu não presto, não sou nada pra você Mas duvido que encontre um outro alguém melhor que eu E eu Quem gostou logo de ti! Oh meu Deus! Dez anos de vitória! Uma história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar E aí? Eu só queria dizer que meu amor com você É muito mais o que a soma das rodas do mar Vou me escrever no papel Porque não dá pra explicar da mãe a força de amar Eu só queria dizer que meu amor com você É muito mais do que a soma das rodas do mar Vou me escrever no papel Porque não dá pra explicar da mãe a força de amar Não tem explicação Eu só sei que é assim Eu só sei que é assim Somos a mais romântica do Brasil Minha história de amor com você É de cinema e TV E com ninguém mais pode acontecer Assim ninguém viu Cara nunca existiu Uma sintonia perfeita sem medo de amar É publicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você é um lugar Que a sua vida não vai mudar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Eu só queria dizer que meu É muito mais do que a soma Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Anibab, Alessandro Costa, Daniel Almeida Eu e Aratê Somos o desejo de menina Eu só queria dizer que meu Eu só queria dizer que meu amor por você é um lugar Que a sua vida não vai mudar Anibab, Alessandro Costa, Daniel Almeida E como escrever no papel Que não cabe no céu Não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais Que a sua vida não vai mudar Como escrever no papel Como escrever no papel Não vale Não dá Não dá Ah, ah, ah História de amor com vocês Mãe, Alessandro Costa, Daniel Almeida Almeida Campeão Grito da Galera